Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson Silva e esse aqui é o Notícia da Telona trazendo pra você as melhores informações do mundo do entretenimento e é claro, da cultura pop. Pois é, gente, eu tô vindo aqui pra falar pra vocês Miranha, sim, o nosso querido cabeça de teia tá tomando um pau na HQ de Amaze Spider-Man 3 gente, mas um pau que chega a dar dó, gente chega a dar dó do Peter Parker quer saber por quê? Vem comigo que hoje você vai ficar sabendo desse pau olha, gente, sei não, hein? Deu ruim! Vem comigo! Fala galera, beleza? Anderson Silva, Notícia da Telona, seja bem-vindo pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, meu amigo, minha amiga dá essa moral pro parceiro? Inscreva-se aqui no canal sim, a sua inscrição é fundamental pro nosso crescimento e eu digo nosso porque eu sempre vou falar que o canal não é meu o canal é nosso a razão de eu estar aqui é vocês estarem aí assistindo o conteúdo que eu produzo com todo amor e carinho pra vocês então, dá essa moral, se inscreva aqui no canal ativa o sino das notificações sim porque o sino ativo todo vídeo novo que suba na plataforma o YouTube, quase que não sai e o YouTube, ele vai te notificar e é claro, você vai poder vir e assistir, tá certo? então vamos lá, gente, vamos à informação mas vamos lá gente, criado, né? pela mente criativa de quem? Stan Lee e Steve Ditko o nosso querido Homem-Aranha, vulgo Peter Park foi introduzido no universo das HQs na HQ Amazing Fantasy, número 15 sim, em 1º de agosto de 1962 pois é, quanto tempo, né? pois é, gente, e de lá pra cá o nosso querido amigo da vizinhança escalador de parede, cabeça de teia ele foi mais do que mais perseguido por uma gama enorme de vilões uns se destacando mais do que outros mas todos com o intuito de pôr fim a carreira heróica do Miranha pois é, e o Miranha pra lá, pra cá e pula e censura ai dele se não fosse o sentido de aranha ô rapaz se não fosse o arrepio do Peter é, pois é, se não fosse o arrepio do Peter o Peter, meu irmão, já tava deitado já há muito tempo no caixão verdade, gente alguns inimigos conseguiram dar verdadeiros prejuízos no nosso escalador de paredes no nosso cabeça de teia mas atualmente no momento em que eu estou aqui falando com você por isso que eu estou gravando esse vídeo o Miranha tá tomando um pau mas um pau gente, eu tô falando que é um pau que eu 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 eu, Anderson Silva tô sentindo a pena do personagem e olha que eu sei que não é um personagem de carne e osso mas do jeito que o vilão tá batendo nele, parceiro tá dando dó do Miranha eu não sei nem como é que isso vai acabar tô esperando a HQ parece que vai sair aí entre parece que saiu ontem eu ainda não consegui ver mas ler o final da HQ mas o que eu tô trazendo pra vocês é o seguinte, gente Miranha atrapalhou as negociações de um grande chefão de Nova York e quem seria esse chefão? o Lápide é o inimigo dele o Lápide só que o Lápide não deixou isso barato não, parceiro o Lápide quer ensinar uma lição pro Miranha onde ele não deve botar a mão na cumbuca que o Miranha não deve botar a mão e pra isso o que ele fez? olha a maldade ele atraiu o Miranha pra uma armadilha dentro de um caminhão o Miranha brigando com ele pá pá foi pra dentro foi pro fundo do caminhão na base da porrada na hora que ele chegou no fundo do caminhão o Lápide acionou um dispositivo que fechou o caminhão ou seja limitou o espaço do Miranha uma coisa é você em campo aberto é difícil pegar o Homem-Aranha mas num campo fechado dentro da caçamba de um caminhão foi fácil ele encurralou o Homem-Aranha conseguiu segurar o Homem-Aranha travou a coluna do Homem-Aranha apertou até que o Homem-Aranha ficasse sem fôlego e desmaiasse pois é e não satisfeito levou o Homem-Aranha pra uma estação abandonada do metrô embaixo do armazém dele e ali preso acorrentado indefeso o Homem-Aranha passou a ser brutalmente espancado com as cenas que eu vou mostrar pra vocês é isso aí brutalmente espantado ainda digo mais pra vocês sentirem a maldade do Lápide o Lápide pegou o Homem-Aranha e quando pegou o Homem-Aranha pelo capuz pela máscara o Peter Parker falou não a minha máscara não sabe o que o Lápide respondeu eu não tô nem aí pra saber quem é você o meu negócio é te ensinar uma lição e hoje você vai aprender meu irmão mas é uma sequência de porrada e o Miranha já botando sangue pelo nariz pela boca e ele ó como isso vai acabar eu não sei mas se você quiser saber no próximo vídeo eu vou ler HQ e vou trazer pra você fresquinha fresquinha qual vai ser o desenrolar dessa sessão de porrada ou essa sessão de massagem entre aspas que o Miranha tá ganhando lá no metrô abandonado embaixo do armazém do Lápide dá dó gente dá dó fala sério que não dá dó ver o Miranha apanhando desse jeito pois é vida de herói não é fácil não pra você não perder o próximo vídeo e saber qual vai ser o desenrolar dessa história faz o seguinte inscreva-se aqui no canal se inscreveu? então agora ativa o sino das notificações sim ativa o sino das notificações e vem fazer parte desses loucos que não são poucos e contam com você vem comigo no caminho no caminho eu explico que porrada meu pai tá aí